Música Fui o meu mestre Me deu lição verdadeira Viva meu Deus Viva meu Deus Viva meu mestre Viva meu mestre Quem me ensinou Quem me ensinou Acabou Acabou Ele é de Angola Ele é de Angola Volta do mundo Volta do mundo E de um mundo E de um mundo Que mudam Que mudam E de um mundo Vou-me embora, vou-me embora Paraná, porque já disse Paraná, Paraná Paraná e 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 Paraná e Paraná Paraná e Paraná e Paraná Tanto jogo para cima, tanto jogo para o chão Tanto jogo para cima Tanto jogo para cima, 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 tanto jogo para cima Tanto jogo para cima Tanto jogo para cima, tanto jogo para cima Tanto jogo para cima, tanto jogo para cima 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 Aí eu lembro que foi assim E da Bahia foi essa E do exterior, foi essa coisa do Eu saí da minha terra Por tecina viajera Com dois meses de viagem eu vivi uma vida inteira Saí bravo, cheguei manso Macho da mesma maneira Estrada foi meu mestre, me deu lição verdadeira Que legal Mas essa coisa da composição você já tinha Ou começou em determinado momento? Não, então Depois do meu contato com a Capoeira Angola Eu sempre gostei muito Da poesia Da música Aí a coisa da composição Fui explorando, fiz outras Tem umas outras composições Alguns nem me recordam Mas aí eu fui O tempo todo, como é o mesmo processo criativo Eu sempre estou cantando, improvisando E os momentos As vezes eu pego o birimbau E sento para tocar e pensar Aí eu começo a escrever Aí eu perco muito As vezes tem coisas que eu crio E depois eu não escrevo Eu esqueço, né? Então eu paro assim Agora eu vou escrever E até um dos projetos agora Que a gente tem dentro do grupo É de... Aí para os alunos Que já são mais adiantados Começarem esse processo de criação Que a gente faz Você que inventou Bolou isso, né? É Então a gente já faz A gente normalmente faz as rodas de cantoria De improvisação De desafios, né? E tudo E agora a gente vai fazer um processo de criação De lado a isso Você falou uma coisa interessante Desafio Tem desafio na Capoeira Angola? No canto? No canto tem Então é muito ligado Na Capoeira Angola O canto A musicalidade com a Capoeira Angola É muito ligada Normalmente o cantador Ele vai retratar Aquilo que está acontecendo na roda Ou está para acontecer, né? Então o que eu tenho visto é isso É um falando só Mas e quem que é o outro? Ah, o outro acontece muito no jogo do dinheiro Isso Ou quando acontece De dois jogadores Desafiar Sentar para desafiar Tem muita coisa Mas aí eles cantam? Cantam Enquanto está jogando, canta? Não, para É ao pé do berimbau e canta Aí o outro tem o direito de responder Aí responde Aí assim vai Ah, então deixa eu entender Então dois jogadores Um vem para o lado do berimbau E começa a falar para o outro E canta E canta Cantando Cantando Aí o outro já está Os dois estão no pé do berimbau Não canta Aí o outro responde o canto Ah, tá Os dois estão no pé do berimbau É Mas aí eles param de jogar nessa hora Param de jogar para cantar Porque aí a tensão Para o que ele está falando O desafio aí então é Com palavras Então É O jogo é um verso É um jogo de versos Tá, mas essa ideia que você teve De estimular a criatividade Estimular que as pessoas Começam a se expressar Através desse canto Criar, né? Sim Como eu faço assim De transmitir o legado E deixar Eu tenho que passar para as pessoas Deixarem Só é tempo no tempo Antes dele ainda não é Depois dele já passou Só não Tchau 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 Tchau